A frustração foi saída, frustrada mesmo, estava certa que eu ia para o São Paulo esse ano, estava garantido que eu ia receber a bênção do marido, recebia a bênção do pastor, então agora eu vou, aí Deus disse não, irmão, que frustração foi para mim, mas Deus sabe o que Ele faz, e ainda assim eu tenho que manter a minha fé, porque Ele sabe o que é melhor para mim, mesmo eu achando que ir para lá é bom, mesmo eu achando que ir para lá é a favor do reino, Ele sabe que está a favor do reino, não sou eu, e é nisso que a nossa fé tem que se consistir, tem que estar persistente no Senhor, sabendo que Deus sabe o que é melhor para você, que Ele sabe o que é melhor para essa igreja, que Ele sabe o que é melhor para essa cidade, que Ele sabe o que é melhor para este Brasil, que Ele sabe o que é melhor para as nossas crianças, que Ele sabe o que é melhor para a nossa cidade, que Ele sabe o que é melhor para o seu casamento, nos seus relacionamentos, e é ter a certeza, não importa como o cobre esteja, a resposta dele, e se Ele se está lá, porque tem uma hora que a gente quer a resposta e Ele nem responde, ele fica em silêncio, é ter certeza, é ter certeza, a gente vai aprendendo na caminhada, morro convertido, alguém levanta a mão que está sentindo a presença de Deus, alguém que fala qualquer coisa, ele está sentindo a presença de Deus, ele já entra sentindo a presença de Deus e glorificando, qualquer música, qualquer palavra, ele está sentindo Deus, e ele glorifica mesmo, porque ele está sentindo a presença de Deus, mas aí nós vamos crescendo na fé e deixando de sentir a presença, por quê? Porque quando é morro, quando é menino, quando é criança, precisa sentir a presença de alguém ali, mas conforme a gente cresce, você passa no quarto, no seu quarto, mas você tem que ter certeza de que o seu pai está no quarto, você pode sentir medo, mas você vai lembrar que o seu pai está no quarto, ao lado, é mesmo sabendo que mesmo que não esteja no mesmo quarto, Jesus está ali, você pode até sentiar a presença de Deus, mas tem uma certeza de que Jesus está, رة, não é do tamanho, mas se estiver do tamanho, esteja como também, com as piores dificuldades, a sua fé vai aumentar, você vai crescendo em fé, em fé de glória, em glória, de vitória, em vitória ainda que a vitória não venha a nossa fé, vai crescendo também você vai obrigar os meus passarinhos, muita gente você vai dar muitos frutos fora o fruto da peste costarda, a própria semente você vai gerar outras sementes a sua fé vai acrescentar a fé daquele que está sentado do teu lado quem nem está aqui, mas está te vendo de longe está te vendo de longe, observando de longe então esteja sempre não apenas no tamanho, mas cresça esteja com, esteja firme esteja forte, ainda que venha os não, ainda que venha a tempestade que a sua fé permaneça, que ela cresça que ela repolhe, que ela abunde diante das situações, diante dos homens, que assim a gente cresce a gente cresce não só em estatura como uma semente cresce e dá uma árvore bondosa, mas nós vamos crescer em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens, porque vão olhar pra você e vão dizer, eu sinto Deus em você Glória a Deus